Como é teu nome DJ? Berto Estamos aí com o nosso amigo Berto É o cara que está articulando aí na canoa Gosto bem dessa canoa aí, aqui tem duas motos Filmar aqui atrás Não dá pra filmar atrás Vou ver aqui Olha aí, mais duas canoas aqui Agora olha o rio, pegou água hein Berto? Encheu bastante Pontão do outro lado ali Parado, tem duas canoas Aquela outra ali é de graça, né Berto? É E essa aqui também é de graça, né? Hein? Paga só uma taxazinha Uma taxazinha simbólica, né? De dois reais Dois? Uma taxinha É, cinco conto aí Mas tá certa, meu amigo Berto tem que tirar o dele em meio dia o dia todo Né não Berto? É, tá certo Tá bacana Aí é o Berto aí articulando aí, ó Isso E o rio aí pegou uma água boa Pra tirar o da boia Ah, é E a canoa já tá preparada aí, ó Lá, ó Onde ele tá sentado ali é a rampa da moto E atrás também tem outra rampa Aí o cara aqui articulou Foi tu que inventou isso aí, Berto? Não, não Foi comprar minhas lararitas Ah, tá Tá certo Foi na hora Finalizando aqui E aí E aí Obrigado.